Pode sair tudo aqui, vocês estão proibidos pelo juiz Vocês vão tudo pra cadeia, vai bater foda vocês Eu sou o dono da terra e tá no juiz, vocês não tem que entrar aqui Vocês tem que falar com o juiz, tá? Vocês não podem vir mais invadir, vocês estão proibidos Aqui ó, tô gravando, pode porque nós estamos representando o dono Tô gravando aqui, vocês estão invadindo a terra Não sei se vocês estão passando pra estragar o sódio, o que vocês estão fazendo? Vocês estão proibidos, qual é o teu nome? Qual é o nome? É da nossa sim, qual é o teu nome? Não interessa meu nome, rapaz Vocês vão tudo pra cadeia, vocês vão tudo pra cadeia Vamos pra cadeia, vamos postar aqui Espera, espera Espera Não ameaça, não ameaça Isso aqui eu comprei, então não ameaça O senhor tá armado, quero mostrar pra polícia O senhor tá armado, quero mostrar pra polícia Você? Ah, você tá armado? Você tá armado? Chama a polícia Chama a polícia Vamos revistar esses caras Vamos revistar Tá armado, esse aqui tá armado Chama a polícia Um arma invadindo a terra dos outros Ô moça Chama a polícia Ô moça, nós respeitemos o governo, respeita nós Chama a polícia Só tô filmando, tô falando Não fala que fala mal Não fala que fala mal Ó Chico Leva, leva, não vai, não vai te fazer mal Você tá armado? Você tá armado? Viu? Salve, fala Viu? 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 Então esse papel tá ali do juiz Esco papel tá ali do juiz É só pegar e ver Filma, filma, filma Saio que é a polícia Seu ali é a polícia Claudio Ô Claudio Cláudio Vem, Cláudio Filma, filma Filma, filma Fala, chega 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 Chega